Nós estamos aqui na escola Amadeu, lá Marcos Simões. Mostra que lento, está mostrando a movimentação. Nesse exato momento, o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente começaram, na verdade, o projeto de introdução ambiental nas escolas. Para você que está acompanhando o nosso programa, é um projeto que, com certeza, já coloca aí na juventude, trazendo aí como se tem que tratar a natureza, é o projeto de introdução ambiental. Aqui do meu lado, o professor Eloísio. Professor, qual é a importância desse projeto aqui para as escolas, principalmente para a juventude? A importância é trazer para a sociedade o conhecimento do que o nosso município é carente, o conhecimento sobre a educação ambiental. E nada melhor do que esse espaço educacional que são as nossas escolas do município. Então, aqui a nossa escola foi contemplada hoje, com essa palestra, onde os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente estão falando sobre os problemas ambientais que o nosso município passa, as soluções que estão sendo tomadas, né? E também dando essa informação aí para os nossos alunos, para que eles também possam ser agentes motivadores, não somente na família, mas em qualquer espaço que eles estejam também para praticar as boas práticas ambientais, né? Então, essa informação vem de bom grado, serve muito para o conhecimento desse nosso alunado. E eles, com certeza, vão levar daqui essa informação e disseminar aí também toda a parte que eles puderem estar, né? Para o professor Eluísio, a gente sabe que o senhor é professor de Biologia, né? O pessoal já fazendo, na verdade, dando essa aula no seu espaço aqui, uma junção de tudo, né? Nossa, é um prazer imenso, né? Eu estou aí também com ex-alunos, trabalhando, dando essa palestra. É o que motiva mais também a minha permanência aqui nessa palestra. E os alunos também se sentem à vontade de fazer perguntas, também estarem indagando algumas coisas, porque a linguagem está sendo bem sensível para eles, né? E aí, muitas das vezes, a gente, como professor, fala os termos técnicos, se torna um pouco meio cansativo, mas essa informação vindo de fora, com ex-alunos que estudaram aqui na nossa escola, que tem uma formação específica na área, se torna até mais prazeroso. E hoje o dia está sendo muito bom, muito aproveitado também pelos nossos alunos. Estão participando ativamente, né? Prestando bastante atenção. E é isso que a gente espera, né? Esse retorno, esse feedback aí com essas informações. Está aí, para vocês acompanhando o nosso programa, conversou com a nossa equipe de reportagem aqui, o professor Heloísio. Agora a gente conversa com o secretário de Meio Ambiente, Fernando Antão, que fala mais um pouco sobre esse projeto. Sabemos que hoje tudo começa pela educação, que seja no trânsito, que seja no setor da agricultura, da pecuária, e por que não na área ambiental. Então, nós entendemos que temos que começar e fortalecer de forma radical educação ambiental em todas as escolas, inclusive nas escolas municipais, também estadual. E nós contamos muito com o apoio da população em geral, bem como dos professores e diretores, para que a nossa equipe possa adentrar na escola e fazer um trabalho de educação para melhorar a qualidade de vida da sociedade alenquerente. Nós temos que acreditar na nova geração, nos jovens, nos adolescentes, né? Sabemos que eles que vão, daqui a um tempo, fazer o direcionamento das coisas. E esperamos que esse direcionamento seja de forma responsável e sem corrupção, de uma forma muito transparente, para que a sociedade possa ter um novo estímulo para que possa pagar os seus impostos de forma mais direcionada ao bem comum. Não só no Estado, como você mesmo já falou, mas o município também, né? Começou na escola Amadeu, Bula Maxi Monge, e outras escolas com certeza receberão também o projeto ambiental nas escolas, né? Todas as escolas do município irão receber, inclusive os polos, que é a zona rural que vai ser atendida também com esse projeto de educação ambiental. E, posteriormente, nós vamos começar também a plantar, através de uma engenheira que está de férias, agrônoma, a horta na escola, para que os alunos possam ter o interesse de se alimentar daquilo que eles mesmos produzem. E vai servir também de educação da disciplina de biologia ou ciências para que os professores possam levar seus alunos e dar uma aula prática mostrando de que forma planta, como colhe, como mata os insetos. Nós iremos trabalhar outros projetos de reflorestamento dentro da cidade. A gente conta com a participação de todos para que a gente possa alavancar e desenvolver a nossa sustentabilidade. E aí 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 E aí